O que é o Senhor? A paz divinal Ele está preparando para mim uma mansão Onde irei sempre com Deus habitar Não quero mais saber todo mundo não Só quero mais para o meu coração Porém não há outra solução A não ser morar com Deus lá em Tião Quero ir para o céu Onde Jesus está Já não suporto mais a dor e a aflição Pois agosto preparado Junto com o Senhor Jesus Ou eu irei sempre com Deus habitar Não quero mais saber todo mundo não Só quero mais para o meu coração Porém não há outra solução A não ser morar com Deus lá em Tião A não ser morar com Deus lá em Tião A não ser morar com Deus lá em Tião A não ser morar com Deus lá em Tião Legenda por Sônia Ruberti